Leco, meu Deus, o que tá acontecendo? Seguinte, tá vendo que aqui é areia, é sand normal e ali tem red sand, que é areia vermelha, ali é outro bioma. Vem comigo. Ah, ali já é outro bioma? Pula no outro bioma, vem cá. Tá, Leco. Eita, eita, então, Leco. Isso, tá uma merda, continua uma merda nesse jogo. Esse jogo nunca vai melhorar os gráficos, não? Nossa, Leco, eu só vejo intriga em você, velho. Isso, eu não amo, eu não amo. Cala a boca, volta pro outro bioma, volta, vem cá, vem cá, só vem. Tá, meu Deus, o que tá acontecendo, Leco? Tá, ó, que isso? Isso, fala, tá mais bonitinho, Leco. Sim, toda vez que a gente pular no outro bioma. Calma, você calma lá, Leco, eu sei que você tá calma lá. Vamos com calma também, por favor, deixa eu explicar o que que é. Vem pra cá, vem pra cá, depois a gente vem pra cá, vem cá. Não, não, resolvido. Ah, então, óbvio. Leco, seguinte, toda vez que a gente... Eu tô aqui, ué. Tá voando? Como eu tô... Eita, porra, você me deu outra... Mano, você tava falando, a cabeça virava pra mim. Eu tô muito criativo, Leco. Leco, basicamente, toda vez que a gente for pra outro bioma, o Minecraft fica mais pesado. Mano, você gosta de mim, mamãe, né? Nossa, é muito difícil te explicar... Nossa, eu ganhei maior boost aqui, velho. Que que é isso? É, lógico, eu tô aqui pra te ajudar, Fennin. Bora, Leco, você acha que a gente consegue zerar o Minecraft antes do PC explodir? Obviamente que não. Sabe, é difícil criar esperança com você, sabia? Não, eu sou uma pessoa sincera, diferente, velho. Mano, essa sombra é bonitinha. E isso não é nada pesado ainda. E tem uma sombra mó bonitinha, gostei. Sabe o que é bonitinha? O quê? Não, deixa quieto. Que bom, Leco. Bom mesmo, sabia? Eu achei que você ia falar que era meu pa... Tá, Leco, eu não gostei muito desse bioma. A gente pode ir pro bioma normal? A gente vai matar sua mãe ali ou não? Onde ela tá? Ali. Tá onde? Tá aqui, presa. Tá presa. Leco, essa aqui não é minha mãe, velho. Essa é minha mãe. É sério que você vai lá, mano? O que que... Deixa elas aí, velho. Vambora. Eu preciso de madeira. Esse bioma não tem madeira. A gente tem que ir pro padiango. Eu tenho um touch table. É sério? Como? Eu peguei aí numa casa. Mas eu não tenho madeira. Vamos pegar madeira ali. Tá sem madeira, Felix. Eu tô sem madeira, velho. Nenhum pauzinho? Nenhum pauzinho, mano. Olha, mano, que estranho a água. Tá vendo a água? Tipo, ela é bonita de longe, só que de perto ela é normal. Ela é normal? Tipo, não tá vendo? Tipo, aqui perto é por um pampão, só que de longe tem um reflexo. Você achou bonito isso? Você não gostou, Leco? Não. Olha uma lula ali. Te dei um pau. Ele jogou fora o meu pau? Petito. Leco. Eita, deu umas travadas aqui. Metade boa. É, vamos embarcar nessa... Ah, tá. Leco, o que que mudou agora? Por que que parece que voltou? Não mudou. Ah, não entendi. Por que que teoricamente ficaria mais pesado agora? Não tô entendendo. Mano, só a minha FPS que foi pra baixo. É verdade. Por que que a minha FPS tá meio estranha também? Meu Deus, tá dando uma blagadinha. O que que tá acontecendo, cara? O que que tá acontecendo? O que é isso, Leco? Leco, bota essa craft no chão. É a Depth? É. Ah, tem uma bem em cima. Vê, ela tá em 3D, mano. Será que é essa, é a brisa? Olha isso, tá vendo? Tá em 3D. Acho que é isso, será que... Ah, olha a vinha, a vinha na árvore. Tá tudo em 3D, é por isso que tá mais pesado. Nossa, tá dando umas travadas, olha isso. Cadê? Tipo, na árvore aqui, ó, tá vendo? Ela tá meio em 3D. Ah, entendi isso, tá querendo. Isso que é uma vinha? É vinha, não é vinha? Nossa, Leco, vamos pra outro bioma. Por algum motivo essa textura tá me dando umas travadas. Eu tô tentando ir pra outro lugar, Leco. Eu tô dando o meu melhor aqui. Opa, esse aqui, ó. Meu Deus, é sério que você tá batendo no papagaio, velho? Você é um monstro. Você nem sabe se é um papagaio, isso. Boa, Fênix. É um papagaio, tem pena. A galinha também tem, igual a sua mãe. Por que você é assim? Mano, não tem outro bioma, Leco, não tem. A gente vai me lancer até o caroço, velho. Mano, eu chupo tudo até o caroço. Leco, não é possível, velho. O que que é isso? Aqui, ó, tem coisa aqui. Acho que é o bioma normal. Acho que é o bioma normal. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu não sei, pra ser sincero. Eu não sei. Aquilo será que é outro bioma? Bom, se tem areia, é deserto. Não, é só areia, né? Se tem areia, é deserto. Essa, mano, entendi. Então, a praia é um deserto. A praia é um deserto. É um deserto. Você não sabia? Não sabia. Vamos lá, então, Leco, noob. Ô, Fênix, sabia que, mano, um jogador de tênis, mesmo se ele ficar descalço, ele continua sendo jogador de tênis? Leco, o que você tá falando? Eu não entendi nada, velho. O que que é isso? É um jogador de tênis. Tira o tênis dele e continua jogando tênis e continua sendo jogador de tênis. Olha a tartaruga. Será que tem canudo? Ô, fala, tá bonitão agora, não tá? Não, tá bonito demais, velho. Tá vendo? Pelo menos agora tá bonito. Eu sinto que é igual a outra, só que é um pouquinho mais pesado, sabe? Puta que era outro bioma, eu não vi, velho. Meu Deus. Nossa, tá muito bonito. Olha isso, Leco. É incrível, Fênix. Nossa, tá bonitão agora, mano. Eu tô a quantos FPS? Eu tô a 130 FPS. O que que é isso? Eu tô a 130 também, olha isso. Nice, mano. Tá, é Leco, só que tem um problema. A gente meio que não tá a um terço. Ah, sempre tem o problema, né? Não, assim, nós tá a um terço de... Sempre tem. De zerar o jogo e já tá muito pesado, mas tudo bem. Vai dar bom, confia. Mano, olha esse bebê aqui, Fênix. Que bebê? Mano, Leco, você pode parar de ser um monstro, por favor? É legal? É legal, Leco? É legal? Você se diverte? Eu não tenho palma. Deixa eu fazer uns pacos pra mim, calma. Opa, deu umas travadas. Deu umas travadas. Deu umas travadas. Eu te odeio, velho. Você é um merda, seu pôr. Tá, a gente... O que que a gente faz agora? A gente vai zerar, não vai? Vai, mas o que que a gente... Mano, se a gente sair do bioma, velho, certeza que vai explodir agora. Pera, calma. Qual que é o plano? Se a gente for pra uma caverna, é outro bioma? Eu não sei, velho. Vamos tentar achar uma caverna, então. Nossa, é muito bonito aqui embaixo. Olha isso. Não, é incrível, velho. É muito bonito. Agora tu está ali, né, velho? Tá vendo, velho? Confia. Tá, por enquanto é de boa. Tem porquinho, a gente tem pão. O que a gente precisa fazer? Tem porquinho? Você tem porquinho? Nossa, Leco. Eu acho que já deu ruim. Quando a gente ir pro Nether, vai ser outro bioma já, velho. Nossa, vai ser outro bioma e vai te estar estourando. Nossa, mano. Deu ruim, velho. Mas tudo bem, vai dar bom. Confia. O PC sobreviverá. Ah, Leco, tem outro bioma ali. A gente deve usar ou não? Mano, eu usaria, viu? Só pela... Só pra ver. Entertainment. Só pelo entretenimento? Entertainment. Então, vamos ver, vamos lá. Ué, fiz aí. Ah, não, Leco. Eu estou sentindo que isso... Tá. Ah, mudou, mudou sim. Bonito. Tá, o mapa tá... Ó, tá com umas texturinhas bonitas, bloco. Mas tá de boa ainda. Tá safe. A pessoa não é mais bonita que o brilho dos seus olhos, velho. Aham, muito obrigado, Leco. De nada, mano. É bom mentir às vezes. Tá bem que eu te matei. Tá, Leco, tem uma caverna aqui. Nossa, mas é horrível pra ver. Olha o quão escuro vai ficar. Nossa. Eu te odeio. que é água aqui, velho, porque não dá pra ver nada. Nossa, é impossível ver como é que eu vou sair daqui, velho. Calma, tô tentando. Calma. Mano, eu não tô vendo, Leco. Seu merda, você é um merda. Otário, otário. Tá, calma, calma. Mano, é muito ruim de ver. Velho, você é um bloco preto, velho. O que é isso? Nossa, eu não consigo te ver, velho. Eu não consigo. Leco, para com isso, velho. Não é possível, mano. Meu Deus. Eu não sei onde a gente tá indo. Tá escuro. Coloca pro lado dos blocos aqui. Não, você não fez isso. Calma, calma. Cadê minha liberdade, por favor? Ah, Leco, mano. Tá no criativo, tá roubando. Consegui, seu... Ih, tá roubando, é? Vai roubar? Olha esse cara, mano. Nossa, eu vou te cancelar no Twitter. Ah, te cancela aí, mano. Felipe Neto vai te xingar, né? Ele tá usando criativo. Ah, você quer treta, Leco? O que é? Você tá em busca de tretas? Ué, mas ele não pode xingar você? Ele não pode, sabe bem? Ninguém pode me xingar. Por quê? Eu sou intocável. Ah, eu vou portar pra sua mãe aqui. Onde era? Ele é intocável. Leco, por que eu sinto que a gente só tá rodando e rodando e, tipo, a gente não avança nem um pouco, entendeu? Só pra saber. Tem uma vila aqui, vem cá. Eu sigo reto pra cá. Onde você tá? Eu conversou com sua mãe aí, velho. Não entendia nada que ela falava, ficava buchinho depois. Beleza. Leco, tem uma vila ali, ó. Aonde? Aqui, ó. Desse mesmo bioma. Bom que a gente não precisou sair, ó. Meu Deus. Meu Deus. Diamante, alguma coisa interessante, qualquer coisa. Ah, com certeza. Vai ter ali na vila, ó. Oito diamantes, velho. Ué, e se tiver? Você vai fazer o quê? Ah, pelo amor de Deus, cara. Parece burro. Por que você é assim, Leco? Ah, mano. Eu vou matar o golem. Vai matar o golem? Vou. Pra pegar ferro, ué. Eu te dou ferro. O que é isso, Leco? Por que eu sinto que tem uma segunda conotação nessa sua frase? Eu já leio, mano. Eu te dou ferro. Não sei. Eu tô sentindo algo a mais aí. Não sei por quê. É, pra ver, gênero. Mano, você é um merda. Esse é o seu problema, que ninguém te ama. É por causa disso. Nossa. Ah, não. Mano, eu renasci. Eu apareci no deserto, velho. Tá. Meu Deus. Mudou pra você também? Mudou, velho. Mano, eu não sei se tá melhor ou pior, velho. Eu acho que é só um bizarro que muda já, velho. Nossa, mas tá bem mais pesado, velho. Nossa, Leco. Tá muito difícil. Mano, o PC tá fazendo muito barulho. Eu só não tenho noção. O PC é fraco, Pérex. Não é possível, velho. Olha isso. Não, meu PC tá morrendo. Olha ali, ó. O quê? Olha ali o quê? Aí, ó. O quê? Olha aqui. Leco, isso nem tá mais bonito, velho. Só tá mais pesado. Parece que a textura nem funciona. Funciona, mano. Você que é exigente demais, entendeu? Nossa, mano. Não fica nem mais bonito, pelo menos. Fica bonito sim, cara. Não fica. Não fica. Você tem que ver o trabalho duro que deram pra fazer essa textura, entendeu? Você tem que ver a beleza interior. Cala sua boca, Leco. Muito possível, mano. Mano, eu vou voltar pra Django, só pra mudar o bagulho, velho. Eu vou mudar. Ah, tipo, eu espero que não fique mais pesado, mas, mano, tipo, tá horrível agora, por algum motivo. Nossa, mas continua muito bonitão aqui embaixo da água. Olha isso. Tá vendo? Tá vendo? Tem que ver o interior. Nossa, tá bom. O gravel tá bonitão. É, tem algumas coisas, velho. Algumas coisas. Vamos lá? Não, não vou... Aqui não, aqui não. Mas aqui é outro... Vamos pra lá. Vamos, por favor. Chega lá antes de explodir. Welcome. Confia. Meu Deus, tá tudo travando, Leco. Vem cá, deixa você pisar primeiro, vai. Meu Deus, Leco. Mano, tá travando tudo, velho. Mano, tá tudo travando aqui, velho. Mano, não dá, velho. Eu não consigo mexer direito. Nossa, mas tá muito bonito. Olha isso. É sério? Pra mim tá jogável. Só que tá dando umas tra... Não sei se tá jogável ou não. Nossa, mas tá muito bonito isso. Olha isso. Tá bonito demais, mano. Tem que estar travando tudo. É, só que eu tô jogando um PowerPoint, tá ligado? Mas tá muito bonito, pelo menos isso, velho. Nossa, será que você morre num realismo? Tá, Leco. Mano, eu vou fazer o seguinte, mano. O quê? Eu vou só pra outro bioma. Ah, pensei que você ia me dar uma mamadinha. Não, de novo não, Leco. Eu vou só pra outro bioma pra ver, tipo, qual o próximo estágio. Nossa, mano, tá tudo horrível, as renders. Tá carregando tudo errado, mano. Aqui. Meu Deus, Leco. Leco. Caiu tudo, Fanny. Caiu pra você também. Que isso, velho. É o fogo queimado. Fogo queimado. Só pra você. Tem mais vídeo em breve. Vídeo em breve. Vai se inscrever. É o fogo queimado. Fogo queimado. Só pra você. E se você não gostou. Se não gostou. Vai se fuder. Vídeo em breve. Vídeo em breve. Tchau. Fábio em breve. Amém.